Nossa, e a bicha está só com o braço. Um, dois, três... Pegue suas mãos por aqui, deixe-me em uma hora! Como é que deveríamos chegar lá? Eu sei como poderíamos chegar lá. O Locke tem um barco. Tremeu. Puxa a faca, puxa a faca. Peguei na voadora, velho. O que é que eu estou? O que é que eu estou? O que é que eu estou? Rasgo o velho na pedra. De novo não, Jack? Se as duas caem aí também, né? De novo não, Jack? Vou lá. Ei, Jack, você não está vendo isso, cara? Vai! Não é possível! Não! 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 Que gastura! Que gastura! Alguém tirou a faca desse velho, pelo amor de Deus! Estou muito tarde! A merda é porque é o corpo do Locke é muito ruim ver isso acontecendo com ele. É mesmo sabendo que não é ele. Ele caiu de novo de um negócio muito alto, tá que doido? É verdade. Ai, que cena horrível. Boa trabalho, Dr. Shepard. O que aconteceu com o seu cabelo? Caralho, tá. Pode crer. Eu não vou pensar. Eu não vou pensar. Eu não vou pensar. Mas não sabemos como você respondeu ao seu cabelo. Não, Dr. Shepard, não funcionou. Eu posso sentir os meus pés. Eu posso sentir os randos. É extremamente impossível que você possa rega-se mais rápido, então, só só que... Não lembrou. Cara, é só agora que ele lembrou, ó. Olha só. Doar você? Não lembrou. See o quê? Você não lembrou? um Mr. Locke please just relax what we need to do is go no 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 hey John will you come with me we're not going anywhere you just had extensive spinal surgery and I need to go see my son you don't have a son what you don't have a son Jack I hope that somebody does for you he lembrou what you just did for me mas aí voltou ser o Jack da dança antiga né o Jack não acredita em nada é que quando ele vai ser mais difícil com certeza é mas ficou, ficou abalou, abalou ali parou a chuva muito bem lembrado ah consegui tirar o bem então né agora com o dedé mas a intenção era ele não fazer a luz se apagar né excuse me miss yes hi detecção ford LAPD I'm sorry I heard you were shot but I didn't expect you to be checking out so soon hey hello detective hey what came by to check if you've seen this man he escaped custody and we're worried he might come after you I'm gonna sign a uniform to keep an eye on you until we can have you don't have to do that you don't have to do that we'll see you there see me where ah que porra é essa? povo doido silver tape resolve tudo Frank how's it going over there with your timetable? don't bother me sounds like they're making progress good luck to you James thanks doc for everything James if the islands going down I'm going down with it where are you going? uh uh no way you think I'm going down there? I'm with you dude you gotta go tell me I'm gonna see you again buddy 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 I love you I love you I love you I love you can you fix it? I don't believe in a lot of things but I do believe in duct tape yeah I think we're good yo Justin, Sawyer and Kate we're on our way down to the sailboat then we're heading to you don't leave without it if you want to go you better get your asses in gear what now? we jump push you, you'll see you'll see that's getting on it my god yeah you you oh okay yeah you he's going straight to the pole to the pole yeah but you're crazy Ele vai apertar a mão do Jack, quer ver? O cafetério está fechado, mas há uma máquina de vending na rua. Obrigado, Doc. Obrigado, Doc. Ué. Ele vai ajudar o Locke ou o Jack? Ou a Judith. Não, a Judith está no show. Não, ela voltou para o hospital. Ah, é? Se você desplugá-lo, e depois você desplugá-lo de novo, a gente vai desplugá-lo de novo. É isso, certo? Sim, e é technically legal. Isso funcionou. A Judith? Você sentiu isso? Ah, foi o que ela falou antes de morrer. Porra, velho! Faz todo sentido. A Julia... 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 Eu vou te dar uma olhada. Vou te dar uma olhada. Você tem uma olhada. Eu vou te dar uma olhada. Concerto. É over. Você está procurando alguém? Onde eu me lembro de você? Oceanec 815. Eu stole a sua pen. E é como eu conheci você? Não. Não é como você conhece me. Eu te amo muito. Eu vou te dar uma olhada. O que está acontecendo? Quem você é? Eu não... Eu sei que você não entende, Jack. Mas se você virá comigo, você vai. Você não pode ir lá em uma olhada. Se você não conseguirá você, você vai morar? Não, eu não vou deixar você. Não. Você disse que você ia proteger a ilha. E é isso que eu estou fazendo. Você está cometendo suicídio. Não, eu não. Isso é o que eu deveria fazer. Você não deveria morrer. A ilha precisa você. Não. Eu preciso você. Eu preciso você. O que? Não. 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 I do. Drink this. Estou aqui? Não, você é como eu. Vai, Jack, bora. Dá-lhe o gás. Será que o Desmond morreu mesmo? É, esqueci. Não! Não funcionou. Estou aqui. Você está certo, Jack? É o primeiro signo para tudo. Você tem feito o suficiente. Se você quiser fazer algo, vá para casa e estar com sua esposa e seu filho. O que foi você, Jack? Eu te vejo em outra vida, irmão. Caraca, sensacional, velho. Incrível. Isso não é bom. Alguém tem a porta, você vai ficar lá? Vamos, por favor. Eu não posso. Por que? Olhe para mim. Essas islas me fizeram louco. Eu não quero que Aaron me veja assim. Deixe-me ajudar você. Aaron! Eu te vejo eles. Eu te vejo em. Eu te vejo. Eu te vejo. Eu te vejo. Eu te vejo. Nós nós chegamos. Que droga! Bora, Jack. Ele tá, né? Eu sei que tu tomou uma facada. Vai, vai. É o gás. Lá no fundo, né? É, velho. Como é que ele tá vivo até agora? Eu não sei, mas já que tá, vamos. Rapaz, esse trem deve estar quente. Ah, mano, é o gás, velho. Dropa, 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 dropa. Que nervoso da porra. Dizem que tinha que enfiar mais, não. Não sei de mais nada, pô. Bicho, eu não conseguiria subir no trem desse, não. E lembrar que essa galera só tá saindo daí por causa do pouso perfeito do Frank também, com o avião, né? Vem. Puta merda, velho. Deu bom. Frank é o cara, velho. Imagina o Richard saindo, velho. Depois de muitos, cem mil anos, sei lá. Muitos cem anos, eu não sei lá. Uhum. Caraca, deu bom, velho. Caralho. Mas ainda tá afundada. Sei lá, mano. Agora, saiba aí, Jack. Caralho. Não, Jack vai de como esse bebê, pô. Ele fez. O que vai ser? O cara vai ser frito. Ele vai puxar, chega o 10, gente. Ele vai ser frito. Fora o 10, gente, não? Nossa, eles vão encontrar... Vai lá no negócio da mãe do Daniel, né? Acho que não. É igreja, pô. Ah, é? Uhum. Não, na casa dele. Espera, todo esse rolê do show tá rolando lá? Tava rolando lá. Ah, tá. Achei que ele ia ver a mulher dele. Olha o Ben. O que o Ben tá fazendo aí? Olá, Benjamin. Olá, John. É todo mundo já está dentro? Eu acredito que a maioria deles estão dentro, sim. Eu estou muito desculpado por o que eu fiz, John. Eu estava feliz, desculpado. Eu queria tudo que você tinha. O que eu tinha? Você era especial, John. E eu não. Eu não acho que você tinha que fazer agora. Eu tenho algumas coisas que eu ainda preciso trabalhar. Eu acho que eu vou ficar aqui por um tempo. Você sabe, eu não acho que você precisa estar em aquela caixa. O que é, Ben? Adeus, ué? O que eles estão fazendo aí? Será que é pelo fato de o Ben ter sido expulso da ilha? Ué? O que eu deveria fazer? Eu acho que você faça o que você faz melhor. Cuide-se da gente. Você pode começar por ajudar o Desmond a sair de casa. As pessoas não podem deixar a ilha. Isso é como o Jacob levou as coisas. Talvez há outro jeito. Uma melhor maneira. Você me ajuda? Desculpa. Eu poderia realmente usar alguém com, como... experiência. Um pouco. Você me ajuda, Ben? Toma essa compaixão na tua cara. Eu vou ser honrado. Vou bem agora, Ben. Uhum, do bem. Do bem. Legal. Como que ele vai fazer o... Desmond a sair, né? Oh! Ei, cara. Olá, Hugo. Vamos lá. Não sei. Eu não acho que eu vou entrar. Ah, eles vão voltar... Eles querem voltar mesmo pra ilha? Você sabe... Você foi um bom número 2. E você foi um ótimo número 1, Hugo. Obrigado. Até a próxima. Quem chegou? Uhum. Aqui é onde eu ia ter o funeral do meu pai. Por que você me trouxe aqui? Porque aqui é onde você ia ter o funeral do seu pai. Estou esperando por você lá? É onde eu ia ter o funeral. Eu não sei. Estou pronto para o quê? Para ir embora. Eu não. Eu não. Ah, não? Ah! 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 É, agora lembrou. De vez. Se duvidar, Zé Ruel. Se duvidar, Zé Ruel. Zé Ruel, Zé Ruel. Zé Ruel, Zé Ruel, Zé Ruel. Zé Ruel, Zé Ruel. Zé Ruel, Zé Ruel. Zé Ruel, Zé Ruel. O que aconteceu para você é real. E eles estão todos mortos? Todos os mortos de alguma forma, filho. Alguns deles antes de você, alguns deles atrás de você. Mas por que todos eles estão aqui agora? Bem, não há agora. Onde estamos, Dad? Este é um lugar que você todos fez juntos para que você possa encontrar um outro. O mais importante parte da sua vida foi o tempo que você passou com essas pessoas. Você precisava todos eles, e eles precisavam você. Para o que? Para lembrar e para deixar de sair. Cate, ela disse que nós estávamos. Não, não. Não, não. Vamos continuar. Onde estamos indo? Vamos encontrar. Eu amo você. Estou esperando por você. Estou esperando por você. Estou esperando por você. Estou esperando por você. Pois é, velho, que viagem, mano. Ah, nem a pau. Oh, meu Deus. A luz aí, ó. Puta merda, mano. Puta merda, mano. Ai, pancada. Conseguiram, fez merda. Nossa, vocês não choravam assim hoje, pelo amor de Deus. Caralho, velho. Eu segurei o ano. Nossa senhora, velho. Caralho, viada. Que pedra, velho. Peraí. O Vincent não deixou o Jack morrer sozinho. Sim. Colocar o cachorro no final foi uma ideia. Coisa de arrombado, velho. De uma safadeza tremenda, porra. Arrombado, velho. Foi. De uma safadeza tremenda. Caralho, velho. Velho, eu segurei o episódio inteiro. Eu falei, velho, não vou chorar, mano. Eu vou vencer essa merda, velho. E jogaram o Vincent. Eu falei, não. Peraí, pô, peraí. Eu também. Não dá, velho. Durmam com essa imagem do Jack afastando a câmera com o Vincent deitado do lado. Caralho. Se eu penso nessa imagem, no dia a dia eu choro, velho. Vocês não tem noção. Quebrou. Ah, vamos lá. Na última cena vocês conseguiram, velho. Caralho. Tô chorando e rindo, velho. Eu não sei o que fazer, pô. Ai, que viagem, velho. Puta que pariu. Prometi pra vocês que o Vincent não morreria, não sofreria danos. E não só isso, como ele teve a participação crucial de terminar a série exatamente como começou. O Jack acordou, sim, lá naquele mesmo lugarzinho, naquela mesma clarão ali entre os bambus. E o Vincent a gente foi acordá-lo. É verdade. E agora ele foi se despedir. Caralho, velho. Total. Genial. Ai, meu Deus. Puta merda, velho. Pois é, velho. Cacete, velho. Ai, senhor. Que doidera. É... Muito bem. Ficou claro? Posso ajudar vocês em alguma coisa? Não, tudo safe. Tranquilo. Pô, eu não entendi, não. Ai, Juliana, cara. Pode perguntar. Não, mas esse negócio do... Do Sideways, tipo... Eles morreram. É tipo um todo espiritual. Mas assim... Eles não morreram ao mesmo tempo, tá ligado? É, cada um morreu. Tipo, o Jack morreu ali na ilha. O... Sei lá. O Charlie morreu há muito tempo já. Viveu a ilha, sabe? Viveu a vida ali. O Sawyer e a Kate devem ter vivido bastante tempo ainda. É como se você sai daí se fosse tipo um purgatório, tá ligado? É. Como se fosse. Mas assim... Queria dizer que, no fim das contas, eu e você não estávamos tão errados desde o começo. A gente falou de linha do tempo, de purgatórios. De todo mundo morreu. A gente só errou onde eles estavam mal. É. Exato. Todo mundo morreu. Cada um foi morrendo simultaneamente ali e tal. Simultaneamente. No caso, seguindo a vida de cada um ali. Sucessivamente. É, sucessivamente. E aí se encontraram nesse plano, só que ninguém lembra de nada, pô. É. E esse plano, como o Christian falou, não tem agora. Tipo... Se você pensar em... É. Da merda. Existe. Da merda. É, da merda. Porque... Pô, cada um morreu numa época. Como é que eles estão ali agora? É tipo o rolê do... Do Leftovers que a gente viu. O Kevin, ele foi pro além, tá ligado? É. Por aí. É, não é. Eu pensei nisso. Essa é a pegada, pô. Tipo assim, cada um viveu a sua vida. Tem muita gente que não tava na igreja, né? É, então. As duas primeiras pessoas que eu pensei assim de cara, quando estavam passando, foi a Ana Lucia e o Michael, né? E o Walt, no caso. Isso. Ana Lucia e Michael... É, você viu, né? O Desmond falou que a Ana Lucia não tá pronta ainda. Uhum. É verdade. E o Michael tá lá na ilha, resolvendo seus rolês ainda. A ilha naufragada. Ela afundou mesmo, então. Então... Aquela cena, dá a entender que é no Sideways, porque faz assim, lá de cima do avião e desce. Mas... Não duvido que ela seja, assim, um futuro bem distante da ilha naufragada. Né? Mas... Agora... Eu acho que tem uma simbologia por trás ali do trem, tá ligado? Tipo, porra... É como se aquilo ele tivesse no passado, aquele rolê da ilha. Uhum. Como o Sideways é tipo um plano espiritual, vamos pensar assim. Uhum. É como se aquilo ele tivesse feito parte deles, mas tivesse enterrado, sacou? E o que eles têm que descobrir agora é aquela reconexão entre eles. Exatamente. É isso. A essência é essa. O David, então, ele é um filho espiritual? Então... Essa é uma grande questão. Há teorias de que a Kate saiu grávida. Eu até falei, velho, imagina esses filhos só da Kate. É igualzinho. Ele é igualzinho a Kate, porra. Tem uns freckles lá na cara dele. Exatamente, velho. Mas enfim, essa é só teoria. Agora o que eu achei massa foi o Ben não ter entrado, velho. É. E o Ben, ele por opção. Por opção. Gente, eu fiquei indignada que fizeram a gente terminar gostando do Ben. Cara, que absurdo. Eu esperei isso. Eu achei inteiro. Eu amei, mas que absurdo. Ele quer continuar lá porque ele ainda tem muito o que se admita. É, ele deve se punir ainda. É, exatamente. Então ele não se acha digno de entrar ali. É tanto que ele fala, eu vou ficar um tempo aqui ainda fora. Eu tenho minhas coisas pra resolver, né? É. Porque eles criaram um safe spot ali deles, sacou? Hum. No final o Ben foi aceito, tipo, o Harley chamou ele pra ajudar. É. E nessa cena dele com o Harley, eu acho que era basicamente o que o Ben procurou a vida inteira, né? Era aceitação. Era alguém falar, velho, tu é massa, tu é foda. Porque lá na ilha as pessoas obedeciam por medo, por obrigação e tal, né? Não era porque as pessoas amavam e idolatravam ele, né? E nem respeito. Exatamente. Exatamente. E eu acho que, tipo assim, tudo que ele sempre quis ouvir a vida inteira foi exatamente isso que o Harley falou, né? Isso. E o pessoal saindo do avião? Eles chegaram a sair, assim, ou...? Quem saindo do avião? O... Que saíram com o avião, na verdade. Ah, da ilha? É. Saíram, pô. Tá todo mundo ali, pô. Não, então, mas eles morreram no meio do caminho? Cada um viveu sua vida inteira, sei lá, velho. Cada um viveu sua vida inteira. Cada um viveu sua vida. É, aí eles realmente estão morrendo. Aí é assim, uma merda completa, velho. Caralho. Não, eu prefiro pensar que... Cada um chegou lá e... É, cada um teve sua vida. Exatamente, ali. Uma coisa que eu achei muito legal também foi... Eu tinha certeza que o Jack ia lembrar... Porque cada um lembrou ali com a coisa mais importante, né? O Loki lembrou quando ele viu a perna dele mexendo. O Sawyer e a Julius quando se viram. Eu tinha certeza que o do Jack ia ser com a Kate. E eu ia ficar muito puta. Com o pai. E não foi, né? Foi com o caixão do pai. Com o pai. E as lembranças... Tipo assim, teve as lembranças dela depois. Mas as primeiras lembranças são dele salvando as pessoas, né? Que era o que ele mais amava fazer, né? O que ele tava lá pra fazer. E isso eu achei muito legal. Porque se fosse só a Kate, eu ia ficar levemente embolada. Não, você vê que... A Ju até apontou ali... Ele... Teve traços de Jack antigo ali. Sim. Resistindo, né? Resistiu até onde não podia. Exatamente. Exatamente. Até o final. Ele viu o Locke ali, né? Viu ele com o Locke. Ele rapidão, assim. Depois quando a Kate... Cara, ele fala nisso. Palmas pra atriz. Que, né? Pegou no rosto dele, assim. É. Eu senti tanto a sua falta. Cara, aquilo ali me pega muito, né? A atuação de todo mundo nesse último episódio. Achei pica. Sim, pô. Pô, sério. Papo reto. Quem fala que não gosta desse episódio é maluco, pô. Não faz sentido, velho. Cara, eu acho sinceramente que... Não faz sentido, pô. Que a galera... Um dos melhores que eu já vi nessa série. Sem caô, velho. Entendo quem não gosta do final, da história. O episódio é muito bonito. O episódio é super emocionante. Eu cheirei, tipo, acho que em todos os flashbacks que as pessoas tiveram. Eu achei incrível, assim. É... Não gostar do episódio, de fato, acho um pouco mais entendo quem não gosta da história. Não que eu não tenha gostado, né? E eu respeito as pessoas que não gostam porque não gostam e tal. Mas é porque, velho, o Christian dá uma explicação didática do que tá acontecendo. Aí o nego fala, é... Tão mortos desde o início. Não, viagem, porra. É diferente, tipo assim. A pessoa fala, oxe, eu não entendi. E a pessoa fala, tipo, entendi, mas não gostei, né? É diferente. O rolê, velho. Não, o pior é falar... É uma merda porque... Não faz sentido. Porque não faz sentido. Nem lembro o que eu falo mais, velho. Tô viajando. Não, não, não. A culpa não foi de sua, não, pô. Tô prestando atenção nas coisas. Mas eu achei o episódio super, super, super emocionante, pô. Ah, lembrei. Nossa, mano. Principalmente a gente que, tipo assim, tá muito imerso no rolê, tá ligado? A gente vai e termina cada episódio e vai debatendo. Geralmente a galera vê e vai e foda-se. Não para pra pensar. Eu acho que a pessoa que assiste meio, foda-se, só pra descobrir o que era tudo, fica... Ah, porra, era isso, tipo... Ou tipo, meu Deus, vai acabar sem explicar. E é uma série complexa de entender. Talvez se eu tivesse assistido sozinha, eu também não ia. Talvez eu tivesse esse pensamento. E eu teria acabado em duas semanas já. E eu tava tipo, nossa... É, não, é... Quando eu vi pela primeira vez, eu fiquei frustrado com o final. Porque eu achei que não tinha respondido muita coisa. E eu não queria que vocês tivessem essa experiência. Mas quando eu vi pela segunda vez, meu irmão, é... O negócio bate, assim, todas as respostas vão aparecer. Só que eu... Cara, e é muito doido, né? Porque a gente passou muito tempo considerando que todo mundo tinha morrido. E nesse final, em momento nenhum, passou pela minha cabeça que nessa fase eles podiam ter morrido. É... Tipo assim, caralho, muito bem feito, tá ligado? Tipo, eu tenho certeza que tem... Devem ter algumas dicas de que, tipo assim, depois que você assiste, 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 você fala... Aqui, dava pra pegar, mas de primeira vez, né? Tipo, nunca ia... Na reassistida fica muito claro. É, então, mas a primeira vez, assim, eu tô... Tipo, eu tô de cara que isso não passou pela minha cabeça em momento nenhum dos sideways. Tipo, nenhum, 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 assim. E galera, você até falou também que... Ah, a Julieta falou... Ah, vamos tomar um café, a gente precisa tomar um café qualquer hora dessa, me beija e tal. E o... It worked. Funcionou. Funcionou. Isso, é. Véi, tipo, e o Miles que falou pro Sawyer, né? Quando ele tava lá na terra, assim... It worked. É. Mas o que que funcionou? Tipo, a Julieta já tava vivendo esse momento, naquele momento. Ela já tava no sideways, enquanto tava nos braços do Sawyer ali, véi. Então... Será que a Charlotte não tava também? Vamos falar, vamos falar. Ela falou... Ó, deixa eu te contar um segredo. Se você desplugar e plugar, que foi o que o Jack fez com a ilha. Ah, cara... Doido, véi. Mas vai, desculpa. Eu ia falar do Desmond, porque naquela hora que ele tá ali quase pra descer, ele fala tipo... Cara, não vai fazer diferença, a gente vai sentar no avião lado a lado, não sei o quê. Mas ele não tinha morrido. Mas ele viu tudo. Ele viu, né? Quando ele foi pro... Ele tomou o chocão lá do... É, lembro. Por isso que até que ele volta e fala, tudo bem, vou fazer. Porque eu já sei. Ele volta zen. Porque ele já sabe de tudo. Lembre-se que o Desmond é o único que poderia ter passado por tudo isso. Tipo, inclusive, ver o sideways e voltar pra vida ali, normalmente. Inclusive, foi ele que salvou todo mundo no sideways, tá ligado? É, e... E é muito doido também prestar atenção que lá na mesa lá do show, né? A mãe do Daniel chega pro Desmond e fala, véi, você não vai levar meu filho não, né? Exatamente. Ou seja, eles tem coisa pra resolver um com o outro, né? Quer dizer, ela resolver com ele, sei lá e tal. Ela tá ali, ela também é... Ela tá tipo bem, não quer ir ainda. Ela tem que resolver coisa ainda. Isso, tem que resolver. Se levar... Se levasse ele, ela não ia resolver. Isso. Esse ir deles é como se... Ir pra luz, véi. Tipo, paz eterna. Ah, mas é tipo assim, sair daquele lugar que eles estavam e ir pra outro lugar. Move on. Tipo... Seguir em frente. É agora o que cada um acredita, né? Passei essa vida aqui, passei essa vida aqui, véi, vai, next, tá ligado? O próprio sideways é o que cada um acredita. E na igreja tem símbolos de todas as religiões. Nossa, é legal. Eu vi isso aí, ó. Não é uma igreja católica. Católica. Inclusive tinha o Yang lá atrás, né? Tinha. Na hora que o Jack tá no caixão, tem vários vidros assim com desenhos. Eu não percebi. Uhum. Que episódio, véi. Eu tinha até entendido que talvez ele fosse até reencarnar, né? Não sei, mas acho que não. Lost 2. Hã? Pois é. Ah, imagina. Os escritores já falam aqui, meu irmão. Nunca mais vão mexer com isso. Essa história que a gente queria contar é essa. Se alguém fizer um spin-off, beleza. Mas eles não vão mexer com isso. Assim, se eles mexessem, eu ia estar lá que nem o filho da puta. É, com certeza. Caralho. Mas assim, acho massa que... Mas tem que mexer uma galera massa. Por exemplo, Supernatural. A galera foi meter o Winchester. Uma temporada acabou com tudo. Foi horrível, horrível. Eu não tive nem coragem de ver. Caraca, mano. É por isso que eles não vão mexer, né? É tipo... E já tem o quê? 14 anos que acabou. Já era tempo de alguém ter feito. Imagina se for daqui 23 anos e eles lançam a continuação de Lost. Só de sacanagem. Ah, foi que nem fizeram com o Dexter, né? Que lançaram a... Outra temporada lá na frente. É, nossa... Tenebroso. 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 Twin Peaks fez isso e foi maravilhoso. Mas enfim... É exceção, né? É. Ah, acho legal falar o Miles tirando o cabelinho branco do Richard. Nossa, essa cena é muito legal. O Richard falando, porra... Que massa. Não, e assim... Cara, o Miles é um personagem muito bom, velho. Puta merda. Ele podia ter entrado antes, inclusive. Sabe? Tipo... Muito, muito bom. Se você for ver... O Desmond entrou na segunda. O Ben entrou no meio da segunda. O Miles na quarta. Né? Foi... E foi ficando, né? Vale pensar a gente ficando. Cara, assim, realmente é uma série que foi muito bem feita, assim. Sério, quem fala que não gosta dessa série tá maluco. Eu não confio. Isso porque a gente já acha isso estando em 2024, né? Imagina quem assistiu, tipo... É. Naquela época. Que loucura. Tipo assim... Eles conseguiram fazer tudo que eles quiseram fazer, tipo... De... Atingir, né? O espectador, né? Sim. É... E foi muito legal que... Eles fizeram do jeito que eles quiseram, mesmo. É. Eles não... Nunca fizeram um episódio pra responder cada mistério. Uhum. Eles colocaram assim... Véi, quem prestou atenção... Quem, sei lá... Né? Assistiu todos os episódios... É. Entendeu, saca? Você ainda tem alguns episódios pra reassistir o seu namorado, né? Uhum. Presta atenção no sideways. Toda fala... Todo diálogo é alguma coisa... Eu comecei a perceber isso, véi. Tinha tipo muito detalhezinho ali que você fala... Vou começar a reparar. Hum... Isso aqui, tá ligado? Muita coisa. E, pô, tem... Cara, tem tanta coisa nesse final aí, tipo... O Harley falando pro Jack. Eu acredito em você, cara. Aí depois o Jack falando pro Harley... Eu acredito em você. O Jack falando pro Desmond. See another life. Nossa! Cara, isso me pegou, véi. Isso é bom demais, cara. Foi sensacional, pô. Maravilhoso. É. Enfim... Esse aí tá no meu... Eu já vou falar. É o top 1 dos meus episódios, viu, véi? Papo reto. Também, né? Não. Que episódio, gente. Caceta, véi. O vídeo do décimo de agora. Eu acho que a gente não conseguiu nem sair daqui, ó. É. A gente ia ter um praxe. Ai, ai. Finalmente fizemos o... Eu não, né? O Lost fez o lado direito pro sofá chorar. Jura, às vezes eu tava aqui choramingar e o Hugo dava uma fungada e eu ficava, será que ele tá doente ou será que ele tá chorando? Não, eu tô, véi. Caralho, eu segurei... Cês vão vendo a reação aí, véi. Eu segurei tanto. Mas eu e o Rodrigo aqui cada desconectro. Eu falo, não seja frio, seja frio, seca esse olho. Tá louco, véi. Mano, na hora que o Jack encostou na porra do caixão que ele abriu não tinha nada e aí ele ouve o pai, olha pra ele, moleque, eu dei uma respirada funda que eu quase engasguei, pô. Eu já dava meio balançada. Pra mim, o que pegou, o que começou a pegar assim, que abriu a porteira, foi o Jim com o Sawyer. Sim, véi. Na hora que ele entra. Ah, véi. O jeitinho que o Jim olha pra ele e manda um, tipo, detecta. Aí eu falei... Véi, sério, na hora que o Jack olhou pro pai, assim, véi, foi foda. Caralho! 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 Eu acho que o que mais começou a perder os eixos foi na hora do Vincent, véi. Não, não, véi, véi. Vê na reação depois aí, né? Vocês são muito fortes. Parabéns. Na hora que o Christian apareceu, véi, ele falou, hi, son. Hi, Jack, sei lá, véi. Hey, Kiro. Hey, Kiro. Tá aparecendo, véi. Tipo assim, eu tô segurando um arroto, cês vão ver, pô. Eu dou um... Caralho! Foda, véi. É foda, é foda. Essa relação do Jack com o Christian, assim, realmente culminou nisso aí, né? É, véi. Todas as cenas de lembrar. Quando o Charlie lembra... Nossa! O ator realmente, véi. Tipo ali, ele tava numa vibe, ah, foda-se tudo, aí de repente ele começou a chorar, assim. Nossa, é porque eu acho que esse foi antes do Sawyer? Foi antes. É, não. Então esse foi o primeiro que me pegou. A hora do parto ali, tipo, nossa senhora. E a... É, a Juliet com o Sawyer, enfim. É difícil. Assim, pra mim o que mais me pega também, o que quebra, assim, completamente, é o Vincent te deitando. É, com certeza. Aquilo ali foi foda. Enfim, falaremos mais nos reatômetros. É... Obrigado, gente. Obrigado por estar aqui com a gente nessa jornada pela segunda vez. Eu não sei se vocês... Provavelmente tem gente vendo pela primeira vez. Se quiser ver o outro grupo lá também. E eu vou fazer, sim, um terceiro grupo. Mas, assim, não sei quando, não sei quem, tá, galera? Mas eu vou fazer. E a Gabi, o Hugo e a Ju, quando quiserem, estarem aqui assistindo outra série comigo. Com certeza. Só chamar, bicho. Se for lost, eu venho também. Não tem problema. É, a gente... Cara, agora eu vou poder assistir lost. Junta o segundo grupo com o terceiro grupo. Todo mundo com rex aqui, ó. Sentadinho aqui, velho. Caraca, mano. É isso. Nossa, dentro. Só chamar, Rodrigão. Qualquer coisa, mano. Obrigado de novo, gente. Valeu mesmo. Eu que agradeço o convite. Nós que agradecemos você e eles. Com certeza, velho. Obrigado muito aos apoiadores, que se não fossem vocês, velho, eu acho que realmente eu não teria jeito, assim, porque é muito tempo que eu dedico nesse canal e, enfim, muito obrigado pelo apoio, mas você do YouTube também, sem vocês também não aconteceria. Tá bom? Com certeza. Obrigado. See you another life, brothers and sisters. Valeu.